Oi, turma! Aqui é a Prudiu e hoje eu vou contar para vocês a história da Festa no Céu. Eu adoro esse livro e eu espero que vocês também gostem. Vamos lá! Naquela noite ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jururus de fazer dó. Aí, imagine a tartaruga. Logo, a tartaruga decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela para o urubu-rei. Vou indo na frente, porque vou devagar. E aí o urubu disse, por que você não vai voando? É, vai voando, caçoaram todos os animais com asas. Todos deram risada na pobre tartaruga. Afinal, a tartaruga não voa. Mas, enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou e... O que será que ela perguntou? Naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. Olha lá, tartaruga, dentro do buraquinho do violão. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. E a passarada arregalou os olhos. Mas como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? A tartaruga respondeu, voando. E ela cantou e sambou a noite toda. Pensem em uma tartaruguinha que se animou. Olha lá, fazendo até roda de samba com os amigos pássaros. Ela rebolou até o sol raiar e nem quis saber de parar. Todos os animais dançando com asas. E a dona tartaruga lá, olha lá. Depois, ela tratou de encontrar um jeito de se enfiar de novo no violão para voltar para casa. Lá pela metade do caminho, para casa, o urubu começou a assobiar. Um samba que estava tocando lá na festa. E a tartaruga, que estava tão alegre, muito alegre, começou a cantar o ar também. O urubu-rei escutou e pensou um pouco. Ele desconfiou. Aquela danada da tartaruga tinha feito ele de burro e caga. Furioso, ele virou um violão e sacudiu. Sacudiu tão forte que a tartaruga caiu rolando céu abaixo. E ela disse, sai da frente, terra, senão eu vou te arrebento. E ela gritou tão alto, mas tão alto. Coitada da dona tartaruga. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. E fomos nós que achamos e colocamos os pedaços todos. Eles colaram tudo. Todos os animais sem asa ajudaram a dona tartaruga. Olha lá. Agora você já sabe por que a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber sobre a festa no céu, pergunte para ela. Ela vai adorar contar. E essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês estejam se divertindo durante essa quarentena. E por que eu vou deixar se divertindo. Um, 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 um. E eu vou deixar o próximo.